No dia da mãe, vive o amor sem fim, com Alcatel 1, por apenas 1.790 dobras, com 30 dias de turbo mais net mensal incluído. Aproveita a promoção e habilita-te a ganhar em sorteio um voucher no valor de 2.500 dobras para descontares na loja Ayala Moda em Casa. Promoção válida até o 11 de maio na tua loja CST. CST, sempre juntos, pelo país que amo. CST, sempre juntos.